E aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs exclusivos pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Bom, eu sou o Asta e estou aqui mais uma vez nesse update muito interessante aqui do Anemia de Ventros, beleza? É o seguinte, bom, digamos que eu peguei o meu personagem favorito dessa atualização com uma passiva muito extravagante, que é a Celestial, beleza? No caso do meu Luffy já evoluído, beleza? O Gear 4, beleza? É bem nada a ver, né? Porque muda de bom se para é o Gear 4, como assim, pô? Vai tá bom, beleza? Beleza? Então, ele está aqui com a sua Celestial, ele está com S, S+, A e S- nos status, tá? Então esse é o status dele, tá? Ele está aqui muito brabo, o cara tá sem Cursed, tá com o Lost Vine, então naquele pancada mesmo, vai tá pancada. Esse aqui é o dano básico dele, com a Osh, a Yoshino máxima também, porque pra onde eu vou, eu carrego ela. Então se você tem, esse aqui é com ela aqui, beleza? Esse 17% aqui é da Lost Vine também, beleza? Então vamos lá, rapaziada, começa aqui já o pano, já começa com aqui 3.297 de dano, o cara tá doido. Vocês podem ver que eu estou rendendo com o Celestial aqui, hein, pai? O outro foi o Giltar, hein? Agora é o Luffyzão. 24.821 de dano, 6.5 segundos e 22.8 de range. Agora o Kong Organn. Vamos ver o ataque dele aqui, rapidão, cara? O ataque dele eu achei muito bonito. Vamos só pôr aqui também os uniques, só pra segurar atrás, porque o Luffy não tinha o pano ainda. Só pra passar tranquilo aqui. Beleza, ó, o Luffy vai ativa. Então vamos lá, Kog Organn. Agora já aumentou mais a coisa dele, já tá dando esse ataquezão do trailer, né, esse ataque. Então muito bom, o cara deu seus 53.189 de dano, 7.4 segundos e 24 de range, cara. Lembrando que tá com desconto da Yoshino também, mas ele não é tão caro assim não, rapaziada. Acho que um dos mais caros que tem aqui é o Sop e o Fugitora, né? Mas o Sop também é outro nível, né? Vamos lá. 62.054 de dano, 7.4 segundos e 26.4 de range, cara. Beleza, pancada. Até então tá bem barato, mano. 84.216 de dano, 7.4 segundos e 28.8 de range. Eu quero ver uma coisa, se ele tá pegando a Ark já. Acho que não. Não, tá não. Ok. Kong Gatling. Pronto, agora aumentou mais ainda. Aumentou muito o Awee círculo dele. Ó, cara, um ataque lindo, cara. Os caras sabem fazer ataques aí, né, moral? Essas de skill muito bonita mesmo. Então vamos lá. Continuar aqui com os seus 115.243 de dano, 7.4 segundos e 30 de range. Ok? 124.108 de dano, 7 segundos pra atacar e 32.4 de range. 141.838 de dano, 7 segundos pra atacar e 34.8. Agora, King Kong Gun. Esse aqui é top, hein? Gosto desse ataque. Agora aumentou muito o Awee círculo dele. Muito mesmo, rapaziada. E tá pegando ar, pai. O pai aqui é híbrido, irmão. Porra. Tinha uns caras discutindo comigo que o bicho não seria híbrido. O bicho é híbrido. Tá aí a prova, meu amigo. Eu já tinha visto antes, pra falar a verdade. Eu já tinha visto antes, né? Mas agora tá aqui em vídeo meu, aqui com vocês, ó. O bichão é híbrido, pai. E que ataque bonito. Ele sobe lá em cima e depois abaixa de novo. Então o bichão é híbrido, rapaziada. Aqui no update 8, né? Update 8 ele fica híbrido. É a média dos híbridos, é mais ou menos nesse update mesmo que ele fica híbrido, né? Eu acho que o Aizen é até por aí, né? Então, dando seus 168.432 de dano, 7.4 segundos e 37.2 de range. Esse aqui é o Lufthgar 4 híbrido, tá? Então vamos lá. 8.000. Não ficou o máximo ainda, cara. 195.027 de dano, 7.4 segundos e 39.6 de range. 9.000. Agora tá max. De novo, 10 upgrades igual o Lau, hein? 230.000 de dano e 486. 7 segundos pra atacar e 42 de range, cara. Os status em si dele, rapaziada, é muito bom. Lembrando que tá com a Lost Vine, tá? Minha Lost Vine não chega a ser a melhor, mas tá bonzinha. Tá? Muito bom mesmo, rapaziada. Vamos ver aqui. Bagasta demais, cara. Muito bom, rapaziada. Agora, cara, eu vou deixar... O preço dele no total, rapaziada. Você tem a Yoshino na descrição do vídeo aí também, tá? Então, cara, muito bons os statuses deles. Se você pegar uma Godspeed nele, eu acho que fica muito bom. Eu vou pôr uma Cursede nele que diminui o SPA depois. Vai ficar top. Vai ficar muito bom, mas eu realmente adorei, cara. Essa passiva agitou muito ele. Ficou muito boa mesmo, tá? É, meu personagem favorito do update é esse cara aqui. Sinceramente, não é o melhor, mas é o meu favorito, tá? Então tá aí, dá pra pôr os 4zinhos ainda, tá? Daquele jeitão. Assim como no Evo, né? Beleza? Então é esse aqui. Beleza? E só pra provar, deixa eu ver aqui com o Aizen, rapidão. Ele pega aqui, ó. 6, 7. Aí, tá vendo? É no 8 de novo também. É geralmente nessa média aí, tá? É, o Aizen tem um a mais, né? Mas o Aizen é o Aizen, né? Beleza, mas é isso aí então, rapaziada. O nosso Luffyzão tá aqui, tá? Ele chega a ser um quarto top 4 do update por aí, tá? Mas ele é muito bom, tá? Muito bonzinho mesmo. Tem uns status muito interessantes mesmo. Eu vou usar também de vez em quando aí também, né? Porque tem ele, tem Aizen, tem o Zui também. Então varia muito aí, tá? Então é isso. É nóis. E esse aqui foi o Luffy com o Celestial.